Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez no Espaço da Roa. Sejam bem-vindos aqui no nosso Espaço Simplesinho de gente como a gente. Hoje a gente vai falar de lançamentos da Eudora. Bom, a Eudora tá tendo lançamento todo ciclo, né? Tá um negócio difícil da gente lidar, tá? Vou confessar que... Mas eu tinha ficado um tempo até sem fazer pedido, sem comprar nada pra mim. Mas do final do ano pra cá, realmente não deu pra resistir. Tem muita coisa bacana, então eu vim mostrar algumas coisas que eu tô testando. Algumas eu ainda não testei, mas eu já vou contar o que eu tô achando pra vocês, tá bom? Vou começar mostrando o meu esmalte como sempre. Esse daqui é o blush da DNA Italy. E vou falar do meu batom, que é um dos super lançamentos da Eudora, da linha Sol, da linha Matte, da linha Sol. Que é esse daqui, olha, é um nude caramelo, tá? Que eu tô usando. É um nude, assim, bem... É... Os batons da linha Matte, Sol, da Eudora sabe que eles são de altíssima qualidade. O preço é bem bacana. Ele tá R$ 21,99, R$ 22,00. E é o que eles chamam de cor tendência, tá? Eles estão apostando muito nessa cor, muito nesse tom. Então, se você quer estar no auge, na tendência, entendeu? Na onda, na crista da onda, né? Nossa, coisa mais moderna. Então, você tem que apostar no batom nude caramelo da Eudora, que é um lançamento, inclusive, nesse ciclo que eles estão trabalhando agora, que é o ciclo 3. Ele ainda nem está, tá? Eu acho que ele vai surgir a partir do próximo ciclo, mas você já pode perguntar aí pra sua revendedora, pra quem você trabalha aí, que você já vai encontrar. Bom, vamos começar. O grande lançamento do período agora, desse ciclo, foi a máscara, gente. Eles lançaram a máscara da linha Sol Curvíssima. A linha Sol já tá vindo com uma caixinha diferente, era uma caixinha amarela. Já tá vindo com uma nova, né? Um novo conceito visual. E essa daqui é a máscara, olha. A embalagem é igual da Turbo 5.0, só que ela tem esse fundo cinza metalizado. E ela é a Curvíssima. É uma máscara que, como o nome já diz, ela curva. Mas eu já posso dizer que eu tenho já testado ela. Eu já usei, pelo menos, dois dias. E ela também dá bastante volume, tá, gente? Olha, ela tem esse aplicador nesse formato espiral, tá? E realmente curva. Mas eu nem posso, assim, dar muito testamento disso, porque o meu cílios, ele curva já com facilidade. Então, assim, ela deu bastante volume. Eu achei que ela fez um... ela deu um acabamento completinho. Eu acho que ela tá num nível bem parecido com o da Turbo 5.1. É só Turbo agora, né? Aquela famosinha que vocês conhecem. Eu acho que ela tá no mesmo nível. Ela vai custar o mesmo preço. R$ 34,99. Foi lançada por R$ 26,99. Então, se você tiver condição aí de aproveitar a Turbo curvíssima, aproveita. Porque as bases da Dora são top. Elas não são a prova d'água, mas ela tem uma boa resistência à água. Então, se você precisa de uma máscara que dá uma boa curvatura, uma alongada aí no volume, tá aí essa dica pra vocês, tá? Eu vou falar de produtos de pele, depois eu volto pra maquiagem, que eu gosto de deixar a maquiagem pepinar. Eu marquei aqui no catálogo as coisas pra eu poder falar os preços pra vocês, tá? Bom, eu vou falar de olhos. Eles lançaram um produto novo pra área dos olhos, tá? Eu vou ter que botar meu óculoszinho para ver o que vem nessa caixinha aqui. A linha Neo Etage também tá toda remodelada, tá? Tá com caixinha nova, layout novo, embalagens novas. E esse daqui é o novo produtinho pra área dos olhos. É o Total Regenerate, tecnologia Block Effect, quer dizer, né? Pra bloquear os efeitos aí da idade. Diz que ele reduz rugas e olheiras, diminui bolsas, clareia olheiras, efeito lifting e revitaliza o olhar. Eu usei ele duas vezes só, então não posso dizer ainda muito sobre ele. Ele vem com essas três bolinhas. Você aperta o produto, sai aqui, você massageia. Dá uma sensação muito boa e a sensação é mais eficiente do que essa bolinha única aqui, que é a do antigo, tá? Parece que funciona melhor, assim, parece que você sente mais o efeito. É bem interessante, tá? Tô testando. O preço normal dela é R$ 59,99 e ela tá sendo lançada por R$ 45,99. Então, se você está procurando aí um bom produto pra área dos olhos, a Eudora lançou. E já alguns meseszinhos atrás, eles lançaram toda a linha nova de produtos anti-idade, dessa mesma linha da New Etage. Tem o dia e o noite. Eles lançaram pra quem tem mais de R$ 30,00, mais de R$ 45,00, mais de R$ 60,00. E eu aproveitei pra pegar a minha duplinha agora, porque cada um custa, o preço normal de cada um é R$ 71,99. Na promoção por R$ 55,99 e se comprasse os dois, saía por R$ 100,00. Então, eu aproveitei até pra eu usar mais no inverno, porque quem viu meus vídeos aí de cuidados com a pele, viu que eu não mostrei nenhum creme realmente noturno. Eu mostrei sérum, eu mostrei algumas outras coisas, mas eu acho que no inverno a minha pele precisa de um produto mais cremoso. Ele é essa bisnaguinha aqui, que tem um pump. E essa é a textura dele, tá? Esse aqui da noite eu usei uma vez. Esse aqui da noite ele promete... O da noite é igual pra todas as idades, tá? Ele tem 10 benefícios, promete reduzir linhas de expressão e rugas. Auxilia na produção de ácido hialerônico e atua na elasticidade e hidratação da pele. Previna envelhecimento, restaura a pele, nutre, estimula a produção de colágeno, uniformiza o tom da pele, deixa a pele firme. Tem efeito anti-estresse, acalma, antioxidante e antipoluição. Eu gostei, assim, achei que absorveu, tá? Mas eu acho que no inverno a minha pele vai pedir mais esse tipo de produto. E a versão por dia, que a minha embalagem é igual a essa, ela tem FPS 30, o que é bem bacana. Eu escolhi a 45+, que ela é rica em elastina, tá? E ela ajuda a dar um lifting. Então aqui, ó, efeito lifting, reduz linhas, rugas e linhas de expressão. Ela é rica em complexos ativos e panthenol B5 e dá maior sustentação e firmeza pra pele. Ainda tá fechadinho aqui, lacradinho. Mas é o que eu já... Que é um lançamento recente. Eu já dei essa duplinha pra minha mãe, ela tá usando, tá gostando, tá? E ainda de pele, já mostrei pra vocês algumas vezes por aqui esse produto. Já até mostrei no meu Instagram. Que é o protetor solar com FPS 50 da linha Neo Etage. Esse daqui já é o lançamento desse ano mesmo. E ele tem, além, né, do FPS 50, ele previne e trata sinais da idade. Aqui diz que, além de proteger, né, ele tem ação antioxidante, ele estimula a produção do ácido hialurônico, inibe a perda de colágeno e firmeza da pele, ainda ajuda a controlar a oleosidade. Esse aqui eu tô usando há mais tempo, tô gostando bastante. Ele não deixa a minha pele oleosa. Eu aplico antes da maquiagem. Eu sinto... Me perguntaram se ele deixa a pele melada. Eu não acho que ele deixa a pele melada. Mas, assim, a princípio ele deixa uma luzinha, assim, na pele. Não deixa a minha pele totalmente opaca, logo que eu passo. Mas aí eu já venho com os produtos de maquiagem, primer e tal, tá? Ele não tem cheiro de protetor solar, o que é muito legal. O preço dele é R$ 64,99. Bom, agora nós vamos para qual o próximo lançamento. Já falei do batom. Então vamos pra maquiagem, né, meu povo? Vamos pra maquiagem, que é o que a gente está querendo. Ah, não. Vou primeiro para perfume. Perfume, pra quem quer saber de perfume, quem viu o meu vídeo de favoritos, viu que eu favoritei este perfume da Eudora, que é o lançamento, que é a Eudora Kisme, tá? A Eudora lançou duas fragrâncias inspiradas nos batons da linha Soul, que é esse daqui, os mais vendidos. Um é o rosa marcante, o outro é o cabernet, que é um tom, um vermelho fechadão, um vinho, bem escuro, que é muito bonito. Eu escolhi, pra mim, esse daqui, o rosa marcante, que é um pouco mais delicado, mais docinho, mas não é enjoativo na minha maneira de ver. Estou adorando esse lançamento. Ele custa R$ 59,99. É linda a embalagem, né, gente? Olha. Não é um perfume, tá, gente? É uma colônia. Então é um lançamento bem interessante. Outro produtinho ainda, pra terminar, produtos de pele. Eu vou falar desse hidratante pra mãos, que vocês também já viram no vídeo de favoritos e nos meus cuidados aí de beleza pra pele madura, esse hidratante. Eu não sei, gente, quando que ele foi lançado, na verdade. Eu nunca tinha reparado nele. Aí um dia eu tava lá na central de serviços, né, na CS, e vi, me chamou a atenção. Por quê? Essa fragrância é recente, tá, esse lançamento dessa cristal. É um lançamento recente, mas... E é muito gostoso, gente. Mas o que eu gostei mesmo é que ele tem FPS 15, pantenol e vitamina... Vitamina E e pantenol, tá? A vitamina E, ela é antioxidante, ela inibe aí os efeitos dos radicais livres, que é o que ajuda a envelhecer, né? A pele e mão envelhece rápido, né, gente? A gente sabe que a mão tá sempre exposta ao sol, aos produtos químicos, à sujeira, a tudo. Então, ela envelhece muito rápido. Então, a vitamina E vai ajudar na prevenção. Pantenol é o mesmo item que tem no Bepantol, gente. Então, ele é super hidratante. E FPS 15, né? Porque é difícil lembrar de passar FPS de celular na mão. E mesmo que a gente passe, é o que mais sai mais rápido. Então, eu achei sensacional. O preço dele é muito bom. O preço normal dele é R$ 24,99. É numa embalagem de 50 gramas. Não é uma embalagem grande, tá, gente? Mas é um produto com uma qualidade, né, que eu não tenho que falar. Na promoção, nesse ciclo, ele tá por R$ 19,99. Eu amei. Bom, então vamos para a maquiagem agora. Tô falando muito rápido, gente. Se você tiver dúvidas e tal, não achar nada na internet. Deixa aqui nos comentários, porque assim que eu puder, eu respondo vocês. Além da máscara, o outro lançamento top, que eu acho que tá todo mundo aí querendo saber, querendo resenha, buscando. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha mais completa, tá? Mas eu tô falando da nova base e do novo pó da linha Soul, tá? Também totalmente repaginadas, caixinhas. Olha que bonitas que elas estão. Mais sofisticadas, né? Eu amei. Até porque, gente, eu não gosto de amarelo. Não tenho um probleminha com amarelo. Então, e a caixinha tigreira amarela? Então, tudo que não for amarelo, eu vou achar mais bonito. Bom, mas voltando aqui. Se você gosta de amarelo... Bom, vamos lá. Eu achei que tá super elegante a caixinha, né? Mas o que importa não é a caixinha, o que importa é a embalagem. A base vem nessa bisnaguinha aqui de 30 ml, é Oil Free. E aqui, ela é considerada... O nome dela é Ultra Matte, tá? Ela vem com esse tipiquinho dosador, o que é importante porque ela é bem líquida. Deixa eu pingar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Ó. Ela é bem, bem líquida. E aí, você pensa, minha, deve ser terrível espalhar essa base. Por quê? Base muito líquida, fica riscando na pele e tal. Assim, pensei eu e quebrei a cara porque ela espalha muito, muito fácil na pele. Bom, o que ela promete pra eu poder... Eu já usei algumas vezes, tá, gente? Então, eu posso falar alguma coisa dessa base. Ela tem fórmula leve e fluida, não craquela, não resseca, longa duração, sem poros marcados, tá? Bom, gente, eu posso dizer pra vocês que ela cumpriu tudo isso em mim, tá? O preço normal dela é R$35,99. Foi lançada por R$31,99. Ela tem dois, quatro, seis, oito cores. Essa minha cor aqui é a Beige Médio 2. Ela ficou um tiquinho mais escura, tá? Pra mim, ficaria melhor um tom a menos. Mas o tom a menos dela não é o Beige Médio 1, tá? Porque o Beige Médio 1 é rosado. Então, o tom que eu deveria pegar seria talvez o Beige 1. Pelo que eu vi lá quando eu fui testar essa daqui. Bom, gente, pra fazer uma mini resenha pra vocês entenderem um pouco mais sobre essa base, ela é de cobertura leve, mas ela aceita camada, mas assim, você não vai conseguir uma camada alta com ela, tá? É cobertura leve mesmo. Não tô com ela agora, eu usei ela o dia todo, mas pra fazer o vídeo eu passei uma base cremosa pra ficar com a pele mais bonita pro vídeo, mas ela não cobre todas as minhas marquinhas. É mate de verdade, ela seca, é resistente à água, não escorre com facilidade, não mancha com facilidade, e eu achei que ela durou bastante. Ficou sequinha na minha pele, não criou oleosidade, e eu achei que não ressecou, tá? Eu vi gente falar que a pele ficou ressecada, porque a pessoa, acho que já tinha a pele mais seca, ou usou por baixo um primer muito matificante. Em mim, eu tenho a pele mista, minha pele não está muito oleosa ultimamente, tá? Pra mim, ela ficou o dia inteirinho perfeita, aquela base que você passa, põe a mão no rosto e parece que você não tá com nada. Achei a oxidação dela muito, muito pequena, muito pequena. Assim, tem um pouquinho mais nada, assim, que você passou, quando você olhou, você tava com outro rosto. Não, achei muito pequena a oxidação, tá? Gostei muito, muito dessa base. Pra mim, ela está super aprovada, ela cumpre o que promete. Só que eu indico ela pra quem gosta de cobertura leve, assim, pra quem quer uma aparência mais natural nesse sentido, que não tem muita coisa pra cobrir, pra esconder, né? E quem não se incomoda de usar uma base mate. Apesar dela ser muito fina, eu acho mesmo quem tem marquinhas e tal, não vai sofrer com ela, se tiver com a pele hidratada, porque ela não vai marcar. E depois veio o pó compacto, que tá nesse... Ai, gente, que estojinho mais lindo, né? Tá nesse estojinho mais lindo, que tem espelho, e ele é assim. Já o pó, eu prefiro um tom abaixo, sempre. Eu escolhi um tom mais claro, que é o beige, tá? Que é já pra morena clara, mas eu preferi... Ó, é esse tom aqui. Gente, ele é muito fininho e muito gostoso de passar o dedo, tá? Ele dá uma cobertura leve e ele matifica também levemente. Ele não é aquele produto que você põe e já puxa toda a água do rosto. Então, até dá pra você selar um pouquinho o corretivo. Acho que talvez ele nem oxide o corretivo, nem escureça, porque ele não vai puxar demais a água, mas levemente. Você pode colocar, bater o pincel nele, que ele não esfarela demais, deixa a pele bem bonita. E ele promete controlar o brilho, prolongar a maquiagem e uniformizar o tom da pele. Eu acho que é um pó que vai funcionar pra muitas pessoas e com a base. Quem tem a pele mais sequinha, não gosta de pó, eu acho que nem precisa de pó. Mas se você gosta de pó, eu acho que os dois fazem um parzinho bem, bem interessante. Eu gostei muito, muito da textura desse pó. Ele também custa R$35,99 a preço normal. Então, ele é mais caro, gente. Ele é R$39,99 a preço normal. E ele tá por R$33,99. Nesse ciclo, se você comprar os dois, sai R$29,99 cada. Gente, eu tô falando muito rápido os preços, mas é só você buscar. Talvez eu até, se eu lembrar, eu deixo aqui embaixo, é o link do catálogo da Eudora, pra vocês poderem olhar e consultar os preços. Se não, é só procurar no Google que você encontra, tá? E para finalizar os lançamentos, nossa, falei pra caramba, né? Pra finalizar os lançamentos, a Eudora lançou a Mimosa, que tá toda bagunçada aqui. A esponjinha, né, gente? Porque hoje, uma marca que não tem esponjinha, pode fechar as portas, né? E fazer outra coisa da vida. Tô aqui achando a página dela, pra poder falar pra vocês o preço direitinho, tá? Ela, além dela ser dessa cor fofa, né? Que eu gostei muito, porque vai diferenciar das outras tantas que eu tenho. Só tem rosa e não sei o que lá. Ah, peraí, meu povo, tem paciência comigo, que já tá acabando. Pronto, acabou. Achei esponja pra base. Aqui não tem nenhuma promessa específica. Aqui a dica do especialista, tá? O Lavoisier, que é o maquiador oficial da Eudora. Ele diz que ela é super funcional, que o formato alcança os cantinhos do rosto e tudo mais. A esponjinha, gente, eu ainda não usei. Ela é bem macia, ela não é muito porosa, tá? Eu gosto um pouco das mais porosas, porque eu acho que as mais porosas são mais macias. Mas ela é bem macia. Ela custa... o preço normal dela é R$19,99. Eu achei que veio com preço justo, por ser da Eudora. Em promoção, ela tá por R$15,99. Pela textura dela, ela vai funcionar bem, assim, pelo que eu sinto dela, tá? Aqui na caixinha tem algumas especificações sobre a limpeza da esponjinha, como usar. Deixa eu ver se fala aqui pra molhar a esponjinha. Aplicando um pouco de leve corretivo com as mãos. Depois vai com a esponjinha de maquiagem e tendo batidinhas no rosto. Aqui diz que você pode usar seca ou molhada. Eu vou molhar ela e vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como ela fica molhada, tá? Ó, vamos deixar aqui uma referência de tamanho. Ó. Vou deixar aqui ela do lado do batom. Pra gente ver ela, o tamanho que ela fica perto do batom. Pra gente ter referência depois dela molhada. Pra ver se ela fica maior ou não, tá? E eu já volto. Bom, gente, voltei com a esponjinha e ela cresceu bastante, tá? Tá bem, bem macia. Ó, vamos colocar aqui do mesmo jeito que eu fiz com a outra. Com a outra, com a seca. Do ladinho do batom pra gente ver... O tamanho, tá? Ó, como ela cresceu. Certo, gente? Então, tá aí. Ó, ela fica bem gostosinha, gente. Acho que vai funcionar bem legal. Depois, se eu tiver uma outra opinião, qualquer coisa, eu falo pra vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado aí dos lançamentos, tá? Os produtos que eu já testei, eu já fiz aqui uma prévia. Se você quiser saber um pouco mais sobre um ou sobre outro, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Se você gosta desse vídeo, gostou desse, dá o seu like aí, que me ajuda. Tô precisando bastante desse like, tá? Precisa aí promover o canal pra gente poder crescer e só você pode me ajudar. Se inscreve, se você não é inscrito, seja bem-vindo. Se inscreve, de repente você me assiste aí. De repente, sem querer, o meu vídeo cai aí no seu feed. Então, se inscreve pra você não perder mais nada. E me segue nas redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. A gente vai se ver no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo, tchau!